E uma adolescente de 14 anos morreu após ser esfaqueada durante uma briga de rua. O caso ocorreu na noite da última terça-feira em Pelotas, no sul do estado. A vítima foi identificada como Laila Barreto Ribeiro. De acordo com a polícia, outras duas adolescentes são suspeitas de praticar o crime. Mas até o momento, ninguém foi preso ou apreendido. Laila estudava no quinto ano da Escola Municipal Santa Irene. As aulas foram canceladas nesta quarta, em luto pela morte da menina.